Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 2 até o versículo de número 4, está escrito assim. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim. Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés, agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Bom seria que pudéssemos, de consciência limpa, acusar os antigos israelitas de ingratos. Quando Deus, como fez com os israelitas, nos deixa no deserto para aprendermos a viver, para aprendermos a depender, para aprendermos a interceder, Quando Deus nos deixa só com o mínimo, maná e codorna, para aprendermos a compartilhar, para aprendermos a nos contentar, para aprendermos a orar, Não oramos, gritamos, lançamos mão de nossos direitos para exigir justiça. No entanto, devíamos apenas confiar. É legítimo chegar diante de Deus e apresentar as nossas queixas, mesmo em forma de lamúrias, e pedir a Ele que intervenha. Mas, não com base nos nossos possíveis méritos, e sim confiados na bondade dEle. Temos muita dificuldade nessa área, porque tendemos a achar que o nosso sofrimento é um sofrimento por uma questão de justiça. Assim como o sofrimento não é justo, a graça também não é justa. É por isso que podemos recorrer a Ele para que nos ministre Sua graça. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã gloriosa deste dia, Tua mensagem foi ministrada. Que nós possamos confiar e não reclamar. Que nós possamos orar e não murmurar. Que nós possamos, Senhor, entregar os nossos pedidos diante de Ti e rogar a Tua graça sobre nós. Rogar a Tua vontade e o Teu querer. E que nós possamos, ó meu Deus, aceitar a Tua vontade. Mesmo que não venhamos a entender por um momento. Mas que nós venhamos a crer que ela é boa, perfeita e agradável para nós. Abençoe o Teu povo. Que o Teu povo tenha um dia abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a mensagem do dia para você. E olha, nos apoie no canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Tá bom? Todos os dias tem uma mensagem aqui abençoada para o seu dia. Eu te espero aqui amanhã, viu? Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.